Agora é falando um pouco de política, como é que está o planejamento aí para tocar as campanhas de Daniela e também de Amanda Gentil. Estamos organizando o projeto do Pai do Brasil, nós começamos a apresentar o Maranhão, que é muito interesse em todo o Estado, mas da nossa região, toda a nossa cidade de Caxias. Amanda Gentil, um homem, um homem, uma jovem, uma mulher, 23 anos de idade, com a gente de produção para poder conseguir o nosso Estado. O deputado Daniela Gentil, é o deputado estadual, atuante, o deputado da mulher, é a mulher que mais apresentou o projeto, teve leis aprovadas em lei legislativa. E necessidade de compromisso e respeito à população. Como o nosso governador, Ricardo Pão, que tem junto conosco, trabalhando para que nós possamos alcançar caras de nosso Estado. E esse aqui, vamos ter um bom gestivo, melhorando o que é o Estado do Maranhão, para que nós possamos alcançar caras de nosso Estado. Valeu, professor. Obrigado.